Esse cabelo aqui, antes de a gente começar, eu quero mostrar um detalhe pra vocês. Pra vocês entenderem o impacto que tem no cabelo, que ele não é bem cortado na parte da tesoura e como isso influencia negativamente o dia a dia do cliente. Vocês conseguem observar que, ó, esse cabelo tá mais arrepiado, ele tem um afundamento aqui embaixo e a penteabilidade dele, ó, não flui com tanta naturalidade? O que que acontece? Na hora de cortar, na hora que cortaram esse cabelo, essa parte aqui ia fizer um buraco. Se eu pegar essa mecha, olha só, bem nessa região aqui, ó, eu tenho um buraco e ele continua aqui, ó. Nós temos tamanhos diferentes nas duas pontas e aqui eu tenho um buraco. Ó, novamente, novamente. É bem provável que na hora de cortar foi feito isso daqui, ó. É, exatamente. Essa pegada lateral. Então, às vezes as pessoas não entendem muito bem como é que funciona essa pegada lateral, ela faz movimentos diferentes. Quando tu pega lateralmente assim e tu corta no meio, no meio vai ser criado um buraco e nas laterais o cabelo ele tende a ficar maior por causa do movimento dele. Então é bem provável que foi isso que tenha sido feito e depois ainda brincaram com a tesoura dentada dessa região fazendo um buraco bem aqui, ó, atrapalhando totalmente a penteabilidade do cabelo. Nossa missão é arrumar isso daqui. Mas primeiro vamos trabalhar a lateral, fazer um degradê aqui nessa lateral. A lateral é independente dessa parte aqui, não vai ter influência, né? Então vamos deixar o degradê bem legal e depois a gente arruma na parte da tesoura. É por isso que eu digo, tá, beleza. Tu sabe fazer um degradê bem certinho. Mas e a tesoura? A tesoura influencia. Olha só como esse cabelo ficou nada a ver. Entendeu? Então vamos fazer um degradê. Vou trabalhar com pente 6mm e vamos até a zero, certo? E na parte de cima vamos cortar aqui, deixar bem conectado e ajeitar essa parte aqui.